Fala galera, tudo bem com vocês? Fala galera, professor Marcelo Baraqui, para mais um dia abençoado por Deus, para a gente continuar o nosso estudo galera, rumo a sua aprovação, é galera, aqui não tem conversa, não tem conversa, o professor aqui está todo dia dando a força para você alcançar o seu sonho, galera. Meu, vamos para cima, vamos fazer desse o ano da sua aprovação que eu falo para você, galera, esse aqui é o ano da sua aprovação, é, está determinado Baraqui, exatamente galera, está determinado, esse é o ano da sua aprovação, não vem que não tem e vai dar tudo certo para você, se Deus quiser, se Deus quiser Baraqui, o cara sobrar para rodar aqui ó, porque aí eu consigo controlar aqui ó, a todos vocês meus queridos alunos que estão entrando aqui ó, hoje, para estudar aqui com o Boaro, ó, meu, muito obrigado mesmo de coração e parabéns pela iniciativa, parabéns pela força, parabéns pelo empenho, ó, esse aqui é o ano da sua aprovação, tá? Boa noite a todos, ops, ops, vamos mutar ali, boa noite a todos, boa noite Catlen, Júlia, Caio, Laís, Lucas, Rafa, Otávio, boa noite a todos vocês, boa noite! Gente, vamos fazer desse aqui o ano da sua aprovação, vamos fazer desse aqui o ano da sua aprovação, tá bom? Por que galera? Porque é, chegou a hora de darmos uma voadora, uma voadora giratória nessa prova e falar assim, meu, esse é meu ano, não tem conversa, esse é o meu ano e não tem conversa. Boa noite a todos, boa noite a todos, meus queridos, amados estudantes, para, para, vamos para cima, Arlindo, Santon, Otávio, Catlen, a todos vocês, meu, muito obrigado mesmo de coração, vamos lá, vamos lá, vamos começar os nossos estudos, Manuela, seja muito bem-vinda, minha querida, acabou de entrar aqui, ó, na plataforma, meus parabéns pelo seu empenho, pela sua força, tá bom? Deixa eu só colocar aqui, ó, o outro aqui para rodar também, para poder divulgar e trazer gente aqui para o lado, lado bom da força, vamos lá, bora, vamos que vamos! Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos para cima, vamos fazer desse aqui o ano da sua aprovação, boa noite a todos! Como você viu aí, ó, hoje, leis de Newton e aplicações das leis de Newton, não é, bora, exatamente, quer ver só? Leis de Newton e aplicações das leis de Newton, leis de Newton, aplicações das leis de Newton para você alcançar os seus sonhos. Gente, isso aqui é um assunto bastante importante, tá? Bastante importante mesmo, ó, tá? Aqui não cabe numa aula, para vocês terem uma ideia de quão isso aqui é importante para você. Vou fazer uma discussão aqui cuidadosa, detalhada, hoje aqui para você, para de exercícios muito bons, muito legais. Leis de Newton, aplicações das leis de Newton, vamos lembrar? Quais são as leis de Newton, bora? Eu não lembro. Poxa vida, aqui não lembra o que é, cara? Precisa lembrar, precisa saber, hein? Ó, nós temos as três leis de Newton. A lei da inércia, princípio fundamental, ai, que vontade de espirrar que deu, da dinâmica, saúde, voarô! Obrigado! O princípio fundamental é a dinâmica. E o que é mais, bora? É... Que é a força resultante igual a máxima vezes a aceleração, né? E o que é mais, bora? E a terceira lei de Newton? A lei da ação e reação. A lei da ação e reação. Olha, tenho bastante exercício aqui para vocês. Vamos fazer uns exercícios muito lindos. para que você possa alcançar o seu sonho, ó. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque hoje nós vamos dar um passo a mais para você alcançar o seu sonho. Gente, sabe o que? Eu vou espirrar. Quer espirrar? Não. Agora eu vou só analisar. Vocês vão me dar licença. Aqui, ó, eu consigo mutar. Aqui eu consigo mutar também? Eu nem sei como é que muta aqui. Deixa eu ver se é assim, ó. Ah, mutei. Ai, que Deus, bora! É, ué, fazer o quê? Faz parte da terceira semana. Ó, gente, sabe o que é o mais difícil para os estudantes? É, galera, eu falo sério. Eu falo para eu mesmo ouvir também, né? Porque o professor é um eterno estudante, tá? Tá todo mundo sempre estudando bastante. Ó, todo professor é essencialmente um grande estudante. Gente, sabe qual é o grande problema de vocês, da maioria de vocês? É não perceber que o aprendizado, ele se dá em estágios, gente. É passo a passo. É todo dia um pouco. Ao final de cada dia, você pode ter certeza que você aprendeu mais, tá? Que você sabe mais, né? Que você aprendeu e você sabe mais do que você sabia ontem. É verdade. Isso não é frase de efeito, não. É verdade. Tá? Você está sempre estudando pouco, todo dia estudando pouco, para você alcançar o seu objetivo, para você passar no seu vestibular, para você conseguir conquistar lá a sua vaga no Enem. Então, você tem que saber que é assim. A gente fica um pouco ansioso. Eu também sou assim. Eu também sou assim. A gente fica um pouco ansioso, querendo que as coisas fluam muito mais rápido, mas existe um certo tempo, né, gente? Então, acredite em mim, tá? Tenha fé em Deus. Faça sua organização, faça seus estudos, que tudo, tudo, tudo vai dar certo para você na sua vida. Quer ver? Começar com esse exercício. Essa questão diz assim, ó. Para entendermos os motivos, perdão, para entendermos os movimentos dos corpos, Galileu discutiu o movimento de uma esfera de metal em dois planos inclinados sem atrito e com a possibilidade de se alterarem os ângulos de inclinação, conforme mostra a figura. Muito bem. Na descrição do experimento, quando a esfera de metal é abandonada para descer um plano inclinado de um determinado nível, ela sempre atinge no máximo, né, um plano ascendente, um nível igual àquele que foi abandonada. Gente, a gente pode pensar isso por conservação de energia também, né? Se você tem um plano assim, ó. Se você tem dois planos inclinados assim, ó. Se você solta uma bolinha, ela vai descer e vai subir no outro, no máximo, claro, até a altura do nível de abandono, né? Ó, então se você tem uma esfera aqui, ó, ó. Se você tem uma esfera aqui, ó, e você solta essa esfera, ó, ela vai descer e vai subir no máximo até o nível lá em cima, né? Você pode pensar por energia, né? Nesse exercício ele não cobra isso, mas só citando. A energia potencial gravitacional. Que é o MGH. E a energia cinética. Que é o MV ao quadrado sobre 2. Então, quando você solta a energia potencial, tá virando energia cinética, depois a energia cinética volta a ser energia potencial, tá? Você pode vir por essa abordagem, mas não é essa o objetivo da aula de hoje. O objetivo da aula de hoje a gente tá falando sobre lei de Newton, tá? Mas deixa ela ali que também é verdade, claro. Tá bom, professor Boaró. Olha, como é que nós pensaríamos, como é que nós resolveríamos isso a partir de leis de Newton? Gente, é o seguinte, olha que interessante. Pelo fato de você soltar e alcançar no máximo a mesma altura, o que que Galileu pensou? Peraí, e se eu fizer um plano inclinado? Deixa eu apagar isso aqui primeiro. Se eu fizer um plano inclinado, cada vez mais inclinado, o que que vai acontecer? Como assim, Boaró? Ué, pega um plano inclinado aqui, ó. Ó, cada vez com ângulo menor, tá? Não mais inclinado assim, eu quis dizer. Eu quis dizer assim. Com ângulo menos inclinado, então, né? Ó, cada vez menos inclinado aqui, ó. Você concorda comigo? Que essa esfera, essa bolinha aqui, ó, ela vai mais longe pra poder subir lá? Concorda ou não? Tá. E se você tiver um plano, olha só a sacada do Galileu. Como é que Galileu sacou essa história? Isso é interessante. Isso é interessante, gente, porque a primeira lei de Newton, ela não foi proposta pela primeira vez pelo Isaac Newton. Ela ficou com o nome de Lady Newton. Mas Galileu Galilei foi um cara que discutiu muito essa questão da lei da inércia, tá? Que era uma coisa, pessoal, que é contra os conhecimentos da época, né? Que era o entendimento aristotélico do movimento. Em que eles diziam que um corpo, ele tem, por natureza, ficar em repouso. A natureza, né? O estado natural de um objeto é o repouso. Não é o movimento. Para que ele fique em movimento, é necessário que existam forças agindo sobre ele o tempo todo, tá? Esse era o pensamento aristotélico, tá? Que perdurou, né? Que ficou por 15 séculos, né? Por 15 séculos, essas ideias, elas eram defendidas. Por quê? Por um conjunto de coisas, tá, gente? Por um conjunto de coisas. Uma das coisas é a questão da igreja, né? A nossa querida e respeitada, que deve ser, como todas as igrejas, a igreja católica. Antigamente, eles defendiam, na época da Idade Média, né? Eles defendiam alguns conceitos físicos, naturais, muito esquisitos, eu diria, né? Então, eles defendiam um monte de outras coisas estranhas. Um deles era esse daí. Então, olha só, né? Porque era o pacote de entendimento das coisas aristotélicas lá que ficavam. Mas vamos lá, não é também a discussão de hoje. Então, ó, deixa eu ganhar espaço aqui, porque senão eu vou... Então, pá! Como é que Galileu pensou? Galileu pensou assim, tá, e se eu pegar um trilho, então, um negócio, um plano inclinado desse? Gigante. Eu solto a bolinha daqui. Só que ao invés desse plano, ó, eu vou fazendo assim, ó, cada vez com ângulo menor, cada vez com ângulo menor, cada vez com ângulo menor. Você concorda comigo que cada vez com ângulo menor, gente, ela vai cada vez mais longe? Tá, e se você reduzir tanto esse ângulo que... Tcham! Fica assim direto. Como é que vai ser, galera? O que vai acontecer com essa esfera? Você soltou daqui, ela vai cair e vai... vai embora. Vai parar? Não. Por que que não vai parar, bora, ó? Não vai parar. Ela não vai parar, pessoal? Porque não vai ter uma rampa para ela subir. Ela vai embora. Então, ó, como é que Galileu pensou? Quando Galileu pensou a partir disso, ele falou assim, não, peraí, gente. O estado natural do corpo é ficar em repouso? Não, não necessariamente. Se ele tiver repouso, tudo bem, ele fica em repouso. Mas se ele está em movimento, a tendência é continuar o movimento. Olha aqui um exemplo simples. A situação simples que ele mostrou. É verdade, né? Ah, que da hora, que interessante. Então, ó... Que da hora. Que interessante. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E para responder isso. Se o ângulo de inclinação do plano de subida for reduzido a zero, a esfera, letra A, manterá sua velocidade constante, pois o impulso resultante sobre ela será nulo. Olha que coisa interessante. Muito bem, bora, ó. Eu gostei dessa. Sabe por que eu gostei dessa? Eu gostei desse item. Por que, gente? Ela vai manter a velocidade constante, ela vai embora, pois o impulso resultante sobre ela é zero. Gente, qual é a força resultante que cai sobre ela? Segundo a lei de Newton, diz isso. Força resultante é máxima vezes a aceleração. Tá, mas quais são as forças que caem sobre ela aqui nesse caso? Peso. Ou não é? Normal. Que o quê? E se anulam, né, bora? E se anulam? Tá? Peso e normal, galera. São vetores, né? Que se anulam aqui. Então, se eles se anulam, a força resultante é zero. Gente, pelo amor de Deus, não confunda força com velocidade. Tem gente que confunde isso pra caramba. Não pode. Não confunda força com velocidade. Tá? Não sobrou a velocidade. Não, velocidade é outra coisa. A força resultante é zero. Se a força resultante é zero, o impulso da resultante é zero. Ele falou que em outras palavras, mas é a mesma coisa. Ou seja, vai manter a velocidade constante, pois o impulso da resultante sobre ela é nulo. Olha que interessante, né, bora? Resposta do exercício letrado é amor, coisa mais linda. É por isso, né, gente? Lembra? Primeira lei de Newton. Todo corpo tende a permanecer parado ou em movimento retilíneo uniforme se a resultante sobre ele for zero. É ou não é? Agora, se houver, se existir a força resultante, a gente pode dizer que a força resultante é a massa vezes a aceleração, tá? Força resultante é a massa vezes a aceleração. Se existir força resultante, ela é igual a massa vezes a aceleração. Fechou? Tá legal? Combinado? Muito bem, galera. Deixa eu tomar uma gola de água aqui rapidão. Vamos lá para o Merchan. Muito bem. Muito bem, bora. Vamos para cima. Vamos fazer desse ano a sua aprovação. Boa noite a todos. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo de coração a todos vocês. Jonathan, obrigado parceiro. Obrigado mesmo. Ana Maria, Lucas, Rosilaine, Raul, Estudos. Muito obrigado mesmo. Parará, muito obrigado mesmo de coração. Espera aí que eu estou desaparecido. Deixa eu aparecer aqui, meu. Deixa eu aparecer aqui para falar com vocês. Ah, gente. Lembrando, o maior e melhor investimento que você faz na sua vida é aquele que você faz em você. Para manter todo esse meu espaço e gratuidade que eu tenho aqui, todo esse trabalho que eu faço para vocês aqui, que não é pequeno, como você pode imaginar. O que eu tenho? A maior e melhor plataforma de ensino de físico e matemática do Brasil para você. Olha, a minha plataforma de físico. Estou começando a turma nova agora, hein? Fica esperto, aproveita. É física para o Enem, física para as escolas militares, Unicamp, FUVEST, UNESP. Tem diferentes planos de estudo. Você pega agora, você entra no curso de 26 semanas, por exemplo, 26 semanas para o Enem, vai com tudo. Que você vai conseguir alcançar o seu sonho. Tem todo o conteúdo. Eu tenho da ordem de 4 mil exercícios na minha plataforma, gente. Entre física e matemática, tá? Da ordem de 4 mil exercícios. Em vídeos individuais. Em vídeos individuais de física e matemática por ser. É a coisa mais maravilhosa, né? Muito bem, boa, Arô. Plano de estudo, aula de revisão, física moderna, simulado. Tudo lindo para você. Como é que você faz para você passar? Assiste uma boa aula. De preferência, gravada na lousa, que é o que eu tenho. Depois, faça as suas anotações. Você precisa fazer as suas anotações, é muito importante. Feita as suas anotações, pega uma lista de exercícios para você resolver. Pegou a lista de exercícios para você resolver? Pegou. Tentou fazer? Tentei, boa, Arô. Teve dúvida ainda? Tenta fazer. Teve dúvida? Você pergunta para mim, eu ou um dos meus monitores. Vamos tirar a sua dúvida. Gente, hoje em dia, com o valor de duas aulas particulares, duas aulas particulares, você tem acesso a da ordem de 4 mil exercícios para você alcançar o seu sonho. Fala para mim se com a teoria maravilhosamente explicada e 4 mil exercícios você não consegue alcançar o seu sonho. E meus parabéns pelos dezenas e dezenas de estudantes que entraram hoje aqui na plataforma. Galera, Raul, muito obrigado, parceiro. Gente, lembrando de uma coisa, tá? Estudos PSEX, boa noite, Raul. Comprei seu curso para o PSEX, estou curtindo muito. Muito obrigado. Eu vou levando o conteúdo, o Estudos PSEX. O conteúdo, ele é mais ou menos, ele acompanha o que é dado mais ou menos ao longo dos anos, tá? Tipo, começa com cinemática, mas vai alterando e tal. Vou pegando os conteúdos mais básicos, vou avançando até chegar no final. Essas aulas servem como aulas de revisão, né? Siga o plano de estudo da plataforma e essas aulas aqui servem como aulas de revisão. Então, foca lá. Foca na resolução do exercício total que aí você alcança o seu sonho, tá? Vamos lá, bora? Vamos para cima, gente. Vamos fazer nesse aqui o ano da sua aprovação, se Deus quiser. Olha que questão bonita. Em 1543, Nicolau Copérnico publicou um livro revolucionário e que propunha a Terra girando em torno do seu próprio eixo e rodando em torno do Sol. Isso contraria a concepção aristotélica, que acredita que a Terra é o centro do universo. Para os aristotélicos, se a Terra gira de oeste para oeste, coisas como nuvens e pássaros, que não estão presas à Terra, pareceriam estar sempre se movendo de leste para oeste. Justamente como o Sol, mas foi Galileu Galilei, em 1632, baseando-se em experiências, rebateu a crítica aristotélica, confirmando assim o sistema de Copérnico. Seu argumento adaptado para a nossa época é se a pessoa, dentro de um vagão de trem em repouso, solta uma bola, ela cai junto aos seus pés. Mas se o vagão estiver em movimento com velocidade constante, a bola também cai junto aos seus pés. Isso porque a bola, enquanto cai, continua a compartilhar do movimento do vagão. O princípio físico usado por Galileu para rebater o argumento aristotélico foi... Galera, que legal isso aqui, né? Isso aqui é muito top blaster, master blaster legal. Então, sabe, os caras, eles tentavam explicar, pessoal, a partir do que eles entendiam, sabe? Eles tentavam explicar a partir do que eles entendiam lá atrás. Então, acontece o seguinte, eles olhavam as coisas ao seu redor e via que tudo parava, gente. Tudo parava. Tudo que você jogar no chão, para. Tudo que você joga para arrastar um tempo, para. Você concorda? Tudo. E quando, por exemplo, Igor está falando assim, as coisas tendem a parar e tal, se a Terra estivesse girando, as coisas seriam lançadas, sabe? Eles pegavam, imagina que você pega, imagina que você pega uma bola, assim, uma roda, uma bola, e gruda barro, assim, e você liga esse negócio e ele começa a girar. Liga de algum jeito, não precisa ser elétrico, não, tá? Qualquer coisa que faça aquele negócio girar. Se aquele negócio girar, gente, esse barro, ele vai desgrudar dessa bola, ele vai ser lançado, não vai? Para tudo que é lado. Então, só que eles não entendiam bem o conceito de inércia, né? E essa história de que se a Terra está girando, as coisas vão ser lançadas, não é bem assim. A gente sabe que não é bem assim, né? Vai depender de uma relação entre a rotação da Terra, a força de gravidade, não é? Porque se a Terra girasse no pau também, gente, no gás, se ela desse 50 voltas por segundo, entendeu? Não, ela leva 24 horas para dar uma volta. Imagina ela dando 50 voltas por segundo. Aí a coisa é ó, aí é diferente, né? Aí a gravidade seria suficiente para manter os corpos aqui nela? Claro que não. Entendeu a ideia? Então, assim, os caras iam construindo o raciocínio conforme eles tinham, né? De informações. Agora, Galileu teve essa grande sacada, né? Essa grande sacada. Porque, veja só, se você está dentro de um trem, ou de um busão, né? Porque a gente não está dentro de trem, a gente usa pouco trem hoje em dia, né? Só nas grandes metrópoles que usam trens e tal, né? Mas enfim. Ó, se você tem, por exemplo, dentro de um ônibus, um objeto, você solta, o ônibus está parado no ponto. Você solta, ele cai, cai você, cai direto. Agora, se o ônibus está se deslocando em movimento etilineiforme, você solta o objeto, o objeto também cai na tua mão. Só que o meu, ele cai no chão. Caiu não, tá aqui do lado. Ele também cai na tua mão. Por que se você está dentro do ônibus a 100 por hora, você faz assim, ele também cai? Porque o seu corpo inteiro está 100 por hora, sua mão está 100 por hora, claro. Seu corpo inteiro está 100 por hora. E a borracha também está 100 por hora. Então, quando você solta assim, gente, ela cai, ela vai indo junto, tá? Você consegue enxergar isso? Ó, imagina ela vindo junto assim, ó. Ó, slow motion. Cai. Por quê? Porque tudo está indo junto. Está se movendo, gente, por inércia, né? Se você está dentro de um... Olha uma situação física bastante interessante. Sabe caminhão baú? Caminhão baú é aquele caminhão fechado, né? Eu gosto de explicar com essas coisas, que eu sei que vocês gostam de associar o cotidiano de vocês, e vocês entendem melhor, né? Sabe um caminhão baú? O que é um caminhão baú, bolo? Ó. Ó, um caminhão baú é um caminhão... Assim. Tá? Primeiras rodinhas. Agora aqui, ó. Acontece que... Imagina uma pessoa dentro de um caminhão desse. Pessoal. Imagina uma pessoa se deslocando dentro de um caminhão desse. Lá dentro do baú, né? Tá o motorista ali, tal, conduzindo o caminhão, e outra pessoa tá aqui dentro do baú. Se aventurando. Aí tem uma pessoa aqui, galera. Tem uma pessoa aqui de patins. Tá? De patins. Meu desenho quase ficou bom, né, bora? Quase, tentei, né, bora? Tentei, não. Não, não sei o que tá bem. Ó. Imagina uma pessoa de patins, galera, dentro do baú do caminhão. Olha que situação engraçada e interessante. É, agora tá bom. Não, peraí. Deixa eu dar um contra-V de novo. A rodinha tá aqui. Ó. Galera, então imagina uma pessoa... Olha que interessante. Uma pessoa com patins aqui dentro. Tá? Tá com patins nos pés. Tá lá dentro. Eu vou fazer patins de outra cor. Ó, imagina que a pessoa está com patins aqui, ó. Dentro do caminhão. Aí, ela tá segurando a lateral, assim, qualquer coisa. O caminhão tá numa pista, 100 por hora, galera. O caminhão tá 100 por hora na pista. Pergunto. A pessoa que tá segurando, assim, do lado. Imagina que tem umas cordinhas, enfim. Imagina o que você quiser imaginar aqui, de maneira que a pessoa esteja segurando. Pra ela não cair, né, gente? Ela tá com patins também, né? Pera lá, né? Ó. Então, ela tá segurando em cordinhas presa ao teto, por exemplo. Enquanto o caminhão tava ganhando velocidade e tal. Aí, o caminhão chegou, assim, por hora, numa pista reta, galera. Isaac! Fala aí, parceiro. Tudo na paz, irmão? Isaac, para você, aqui, ó. Galera, Isaac tá física. Ó. Galera. O caminhão tá indo, assim, por hora. Na pista. Perfeitamente plana, tá? Perfeitamente horizontal. O caminhão, assim, ó. Certinho. Só pra simplificar o entendimento. Aí, essa pessoa tá segurando por cordinha. Essa cordinha tá amarrada no teto ali, ó. Aí, num dado momento, ela solta essa cordinha. O caminhão está 100 por hora e ela solta a cordinha. Fala pra mim uma coisa. O que vai acontecer com essa pessoa? Alguém saberia me dizer? O que vai acontecer com essa pessoa, pessoal? O caminhão está 100 por hora. Um caminhão baú. Perfeitamente fechado. Condições ideais ali, claro. Aí, a pessoa vai... Medicina sem mimimi. Vocês são muito criativos. Eu não gostei do nome. Galera. O que vai acontecer com essa pessoa no caminhão? Essa pessoa vai pra trás? Essa pessoa vai pra frente? Essa pessoa vai morrer? O que vai acontecer, pessoal, com essa pessoa? Tá com patinhos nos pés ali, ó. Dentro do caminhão baú. E o caminhão baú está 100 por hora. Ela ficou segurando umas cordinhas até o caminhão chegar 100 por hora. Quando o caminhão ficou perfeitamente 100 por hora, numa pista horizontal, ele solta a cordinha. O que vai acontecer com essa pessoa? Galera, claro que essa pessoa vai pra trás, né, Boa Arô? Claro, né, Boa Arô? Essa pessoa vai pra trás. Ela vai ter problemas sérios pra sobreviver. Hã? Fala pra mim, ó. Parará. Tô vendo aqui a galera falar assim, ó. Parará. Boa noite, Jussas. Boa noite, Gustavo, Francisco. Boa noite a todos. Amo vocês de paixão. Parará. Muito bem, a galera tá manjando de Leite Newton. Um absurdo, hein. Fico muito feliz, hein. Galera, sabe o que vai acontecer com essa pessoinha? Nada. Ela vai continuar o movimento dela. Vai, Boa Arô. Vai. Sabe por quê, gente? Porque essa pessoa também está 100 por hora já. Tá? Ela ficou segurando a cordinha enquanto o caminhão foi acelerando. Aí, quando o caminhão chegou, tal. Chegou a 100 por hora. Aí, manteve 100 por hora direto. Aí, ele soltou a cordinha. E aí, ó. O caminhão indo a 100 por hora direto, essa pessoa vai continuar a 100 por hora direto. Por quê? Por conta da inércia, galera. Inércia. Isso, gente, é o princípio físico usado por Galileu para explicar. Que é a chamada lei da inércia. Que hoje, nós falamos bastante também da primeira lei de Newton, né. Primeira lei de Newton, ou lei da inércia. Olha que interessante, né, Boa Arô? Olha que interessante. Gente, sabe uma coisa interessante? É que essa pessoa vai ficar assim, de boa, indo junto com o caminhão, sem nenhum problema, enquanto o caminhão estiver a essa velocidade. Como assim, Boa Arô? No momento que o motorista, olha que interessante, começar a frear, essa pessoa vai ter que segurar de novo. Porque senão ela vai cacetar lá na frente. Por quê? Porque se o caminhão começa a frear, ele cai de 100 por hora para 95, 90 por hora, a pessoa continua 100 por hora, o corpo dela. Então, a tendência dela aí, galera, a tendência dela aí, continuar e se chocar aqui na frente, ó. Sabe? E se chocar aqui na frente. Ah! Então, se o caminhão for fazer curva, o que vai acontecer? Vai acontecer algo semelhante. Porque se o caminhão faz curva, imagina aqui, ó. É claro que eu só tenho dois braços, né? Então, ó. Imagina que a pessoa está aqui. Ó, essa aqui é a pessoa. E aqui está a lateral do caminhão, assim. A gente fez um corte para você enxergar. O caminhão está indo na sua direção. A pessoa aí, a pessoinha está indo aqui, ó, feliz. Agora, olha que interessante, olha que interessante. A pessoa está indo, né? Se o caminhão faz uma curva para cá, gente, ó, o caminhão dá uma fechada na pessoa. Numa vista superior, é assim, ó. O caminhão dá uma fechada na pessoa. Olha que legal. É, então, se a pessoa, se o caminhão fizer uma curva, pessoal, essa pessoa vai ter que se segurar. Porque senão ela vai se chocar contra a lateral do caminhão também, entendeu? Não é porque, é, não é porque ela, a lateral do caminhão andou na direção dela. Não. A lateral do caminhão virou e ela está vindo reto. Vai direto para a inércia, entendeu? Que interessante, né, Guara? Muito, muito interessante mesmo. Resposta, exercício. Lei da inércia, resposta, letra de amor. Eu sempre aproveito e discuto outras situações, porque eu sei que são situações importantes para vocês. Tchau. Deixa eu tomar um gole d'água. Boa noite, Vitório, Manu, Valdson. Boa noite a todos. Parará. Eu me lembro quando eu era adolescente, GT, eu me lembro que essa discussão rolava, a galera queria saber e tal. Foi aprender isso, gente, imagina, você estava na escola pública, nunca que eu aprendi isso aí lá na escola pública, foi aprender depois. Mas a galera ficava perguntando, tentando entender. Outra coisa que eu me lembro dessa época, deixa eu contar para vocês, não é esse assunto, mas já... Imagina que você pegue uma arma, as pessoas falavam arma, né, de rifle, essas coisas, não, né. Mas imagina uma arminha de paintball, que seja, o mais poderoso rifle, não importa. A mais poderosa arma, não importa. Você coloca ela assim, ó, exatamente na horizontal, tá vendo? Ela está exatamente na horizontal. E aqui do lado você tem um objeto que você vai soltar no mesmo instante que vai disparar isso aqui, ó. Ó, vai soltar. Puf, entendeu? Um sistema eletrônico, de maneira que quando dispara aqui, ó, esse cara aqui ele vai ser solto, sistema eletrônico. Então no momento que o projétil saiu aqui, ó, do cano, da arma, esse cara aqui é solto. A pergunta é, quem que chega ao chão primeiro? Imagina que você esteja, né, gente, num deserto, perfeitamente horizontal assim, ó, né, condições ideais para a gente fazer o experimento, tá? Para que esse projétil que saia da arma consiga chegar à distância que ele vai chegar lá. A pergunta é, qual chega ao chão primeiro? Quando você dispara, puf, e esse você solta esse. Meu, esse aqui você solta, cai na hora, né, Boar? Você solta esse aqui, cai na hora, cai no seu pé na hora. E esse aqui que saiu da arma, Boar, vai muito mais longe, vai muito longe. Então vai demorar muito mais para chegar no chão, né, Boar? Porque esse cara aqui vai muito lá longe, e esse cara aqui cai direto no seu pé. Certo? Aham, errado? Aham, galera, não, gente. Eles chegam juntos ao solo. Isso é muito legal, isso é muito legal. Não é muito intuitivo, tá? Eu concordo com vocês, não é uma coisa intuitiva, é uma coisa um pouco estranha até, eu diria, né? Porque você fala assim, ah, mas peraí, Boar, um está com uma velocidade tão grande, o outro, como é que isso é possível? É possível, gente? Por quê? É possível porque é um lançamento horizontal, a gente diz, tá? Eu me lembro, cara, eu me lembro, na frente da casa que eu morava, em Campinas, na frente da casa que eu morava, tinha um pé de coquinho lá, a gente estava lá embaixo, conversando, discutindo entre os moleques para tentar entender essa situação, e não dava certo, não, cada um tinha uma ideia. É muito engraçado, né? Molecada falando sobre isso. Então, qual chega ao chão primeiro, galera? Não, ambos chegam juntos, por quê? Esse que saiu da arma tem uma velocidade horizontal inicial enorme, verdade? Isso vai fazer com que ele caia lá na frente. Só que a velocidade vertical inicial dos dois é a mesma, que é zero, né? Eles, é como se eles fossem abandonados, assim, um é abandonado direto, o outro ele vai caindo, enquanto ele vai se alocando ele vai caindo. Entendeu a ideia? Ah, é, muito legal, né? Muito legal, dá para fazer um conjunto de explicações muito interessantes sobre isso. Não, Vitório, aí se tiver um ângulo de inclinação, ferrou tudo, né, parceiro? Gente, olha só que interessante, como é fácil, como é fácil eu mostrar para você que ambas chegam juntas. Quer ver só? Imagina que, ó, eu vou soltar as duas na mesma altura. Agora, esse cara aqui é a arma, certo? Se eu virar a arma para baixo e atirar e soltar, quem que chega ao solo primeiro? Claro que é a arma, né, gente? O negócio sai no pau, velho, sai na louca, o negócio sai daqui, ó, chega ao solo na hora. Concorda comigo ou não? Na hora, se você atirar para baixo, sim, vai chegar bem mais rápido. E se você fizer isso aqui com a arma, ó, e disparar num ângulo qualquer, qual que chega ao chão primeiro? Esse aqui, que você soltar. Por que, Boarô? Porque esse que sai do projétil, gente, ele vai lá em cima e depois cai. Concorda? É. E cai. Então, ele vai lá em cima para depois cair. Então, a arma, olha que interessante. Se você mira para baixo, a da arma chega primeiro. Se você mira para cima, a da arma chega depois. Então, existe um lugar aqui no meio em que eles chegam juntos. E esse lugar, qual que é? Exatamente, na horizontal. Que é a situação de lançamento horizontal. Show, né? Entenderam, né? Vocês são muito espertos. Eu gosto muito de vocês. Amo vocês de paixão, galera. Vamos lá, Boarô. Vamos lá. Então, ó. Falei para vocês. Falei para vocês. Ó, vou dar um oi geral aqui, ó. Black. Parará, parará. É o projétil. A gente fala bala de forma simplificada, né? É. Boa noite a todos. Ah, David, Gustavo, Black, Pérola, Alana, Anjo. Ah, blu, 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 blu. Boa noite a todos. Amo vocês de paixão. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, Salvador, Bahia. Adeilda. Boa noite, Esdras. Gente, lembrem-se que toda segunda-feira, às 18 horas, eu faço uma live voltada para o Enem, que é essa aqui que você está fazendo parte agora, tá? Toda terça-feira, às 18 horas, eu faço uma live voltada para as escolas militares. Todos os outros dias, eu faço. Às vezes, eu repito a live, porque eu pego exercícios mais complexos para fazer depois. Tá? Quinta, sexta-feira, eu geralmente faço exercícios mais complexos para vocês. Eu faço também, Fulvestre, Unicamp, Unesp, Escolas Militares. Eu faço um conteúdo bastante bacana, bastante bacana para você, para dar uma força para você alcançar o seu sonho, tá bom? Então, lembrando, gente, que para eu manter todo esse meu projeto, eu tenho a maior e melhor plataforma de ensino de Física e Matemática do Brasil. Eu tenho da ordem de 4 mil exercícios em vídeos individuais. Quer passar? Quer saber como é que faz? Assista uma boa aula, de preferência gravada na lousa, como o professor Boaro faz aqui. Pega uma lista de exercícios, tenta resolver. Ah, você tem que anotar. Assiste a aula e vai anotando, vai anotando. Tô anotando, que você memoriza. Aí, depois, você faz o quê? Pega uma lista de exercícios, tenta fazer o exercício. Não conseguiu? Clica no vídeo de resolução do exercício. Mesmo assim, teve dúvida? Pergunte, porque eu ou um dos meus monitores, nós vamos te ajudar, tá bom? Muito bem, Boaro. Vamos para cima, vamos fazer destilando a sua aprovação, se Deus quiser, tá? Então, ó, lembrando que aqui está no chat o link para você poder se dar muito bem. Vamos lá, Boaro. Eu bati meu joelho em algum lugar, velho. Paulo, tudo na paz, irmão. Vamos que vamos. Gente, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Essa questão, o professor diz o quê? Ó, em uma colisão frontal entre dois automóveis, isso é muito sério, né? A força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax e o abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos. Pensando na segurança do seu produto, um fabricante de automóveis realizou testes em cinco modelos diferentes de cinto. Os testes simularam uma colisão de 0,3 segundos de duração. E os bonecos que representavam os ocupantes foram equipados com acelerômetros, ou seja, um aparelhinho para medir a aceleração, tá? Vamos lá. Esse equipamento registra o módulo da desaceleração do boneco em função do tempo. Os parâmetros como massa dos bonecos, dimensões dos cintos e velocidade imediatamente antes e após o impacto, foram os mesmos para todos os testes. O resultado final obtido está no gráfico da aceleração em função do tempo. Gente, vamos lembrar? O que é a primeira lei de Newton mesmo, Boarot? Assum da hora de hoje. A primeira lei de Newton é a lei da inércia. Todo corpo tende a permanecer parado ou em movimento retilíneo uniforme se a resultante das forças que ar sobre ele for zero. Beleza? Beleza. Segundo a lei de Newton, se você aplica uma força resultante sobre um corpo, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Ó, você tem um corpo aqui, vem aqui e aplica uma força resultante sobre ele. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, lembrou? Muito bem, Boarot. Força resultante é a massa vezes a aceleração. Então, ó. Não se esqueça disso. Galera, minha cabeça tampou aqui um pouco, né? Deixa eu mostrar para vocês. Está ali, ó. Tá? Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou colocar ela um pouco para cá, porque aí fica melhor. Aí eu não vou tampar. Muito bem. O que acontece no momento da desaceleração? Ó. Como assim, professor? Você tem um veículo, certo? Certo. Aí você está lá 100 por hora no carro. Está ou não está? Está. Para que serve o cinto de segurança? Porque no caso de uma batida, ele vai fazer o quê? Ele vai segurar o seu corpo. Porque se ele não segurar o seu corpo, o seu corpo vai se chocar contra o painel do carro. Vai se chocar contra o volante, a sua cabeça vai bater no para-brisa e tal, né? Então, o que aconteceu, Boró? Acontece que você tem que ficar esperto. Você tem que tomar cuidado. Então, você precisa usar cinto de segurança. Porque o cinto de segurança vai segurar o seu corpo. Porém, não é qualquer cinto de segurança, né? Os caras estudaram, desenvolveram. E os cintos são diferentes. Gente, veja só uma coisa. O cinto de segurança, que aumentar bastante o tempo de interação do seu corpo com o veículo, é um bom cinto de segurança. Por que, Boró? Ele é um bom cinto de segurança, gente? Por que ele é um bom cinto de segurança? Porque se você tem um tempo grande de interação, eu gosto de dar outros exemplos que eu vou citar para você daqui a pouco. Se você tem um tempo bom de interação com o cinto, significa que quanto maior o tempo, pessoal, para uma mesma variação de velocidade, né? Por exemplo, você está 100 por hora e você vai de 100 por hora até zero, para uma mesma variação de velocidade, quanto maior o intervalo de tempo, menor é a aceleração. Se menor é a aceleração, pessoal, menor é a força resultante. Está entendendo? Menor é a aceleração, menor é a força resultante. Ah, que show, Boró! É assim que funciona. Então, ó. É assim que funciona. Ó. Força resultante é a máxima de aceleração, certo, Boró? Certo. E a aceleração, o que é, Boró? É ΔV por ΔT. Ok. Então, se você tem um tempo alto, isso vai fazer com que a aceleração seja baixa. Quer ver um outro exemplo? É o exemplo do airbag. Gente, para que serve um airbag? O airbag serve, caso aconteça uma colisão, caso aconteça uma colisão, entre dois carros, por exemplo, o airbag vai aumentar o tempo de interação entre o seu corpo e o carro. Né? Porque o carro bate lá e para de uma vez. Ele amassa, estoura, explode, não importa. Mas o seu corpo é o que importa, né? Então, assim, se você vai... Se o seu corpo vai sofrer uma desaceleração muito grande, você vai passar mal. Já viu o carro de Fórmula 1? Como é que eles são projetados? Os caras batem, tem vezes que eles batem, galera. E o carro desmancha, né? Ele vem e bate e o carro desmancha. Por que o carro desmancha daquele jeito? O carro desmancha daquele jeito, pessoal? Porque uma parcela razoável da energia é absorvida no impacto pelo carro, que se amassa tudo. Entendeu? Então, assim, o interessante é que o seu tempo de interação, ele aumente. Porque se o carro está deformando, por exemplo, o carro de Fórmula 1 está quebrando, arrancando os pedaços e tal, o tempo seu de interação ali está aumentando. É diferente se você bater de frente com o muro, assim, ó, pá, de frente com o muro, aí o negócio é doído, né? Por quê? Porque o tempo de interação é muito pequeno. Se o tempo de interação é pequeno, a aceleração é alta. Se a aceleração é alta, a força resultante é alta. Então, o airbag serve para isso. Ó, esse aqui é o airbag. Aqui é a pessoinha. A pessoa tem... Aí, bateu. Aí, puff, o airbag infla. Aí, a pessoa vai e, ó, é amortecida pelo airbag. Aumenta o tempo de interação. Percebeu? Outro exemplo que eu gosto de citar, né, nesse momento aqui, que o pessoal entende bem. Imagine que você pegue uma taça de cristal. Essa taça de cristal eu vou soltar. Ela vai cair no chão direto. Pá, vai quebrar. Indiscutível. Agora, eu posso fazer com que ela não quebre. Por exemplo, se eu pegar uma folha de papel e colocar no chão e soltar, ela vai quebrar do mesmo jeito. Tá. Mas se você pegar e começar a colocar outras coisas e ir testando, você vai ver que vai ter situações em que ela não quebra. Se você pegar, por exemplo, um travesseiro de espuma bem fofinha, assim, ó. Bem fofinha. Grandão. Você solta, essa taça de cristal faz um tchuf, assim, ó, e não quebra. Por quê? Porque ele amortece. O popular amortece, né? Quando a taça cai ali, ela faz um tchuf, assim, ó. Ela amortece e não quebra. Já se ela se choca direto contra o solo, pá, ela quebra. Tá? Aumenta o tempo de interação, diminui a aceleração. Diminui a aceleração, diminui a força resultante. Diminui a força resultante, diminui os riscos de quebrar. No caso de uma colisão de um carro, diminui os riscos da pessoa machucar-se. Entendeu? Show, o barulho. É, galera, essas questões são muito importantes para vocês. Esses assuntos são muito importantes, são muito recorrentes, né? Essa questão não é a questão do ano passado, mas teve questão ano passado também sobre esse assunto. Então, vamos lá. Qual modelo de cinto oferece menor risco de lesão interna ao motorista? Qual apresenta o menor risco de lesão? Gente, vamos ver por tudo que eu expliquei. Menor risco de lesão, menor, é aquele que tem uma menor força. Menor força é aquele que tem menor aceleração. Menor aceleração está associado a maior tempo. É ou não é? Ah, então vamos aqui para o gráfico. Vamos ver, bora, vamos ver, vamos ver. Ó, força resultante, mais uma aceleração, aceleração, então, então, eu tenho aqui, ó, aqui também é grandeza vetorial, tá? Se quiser deixar mais exato aqui, ó. Então, vamos ver, por exemplo, esse cara aqui, ó. Ó, esse aqui é o cinto 1, deixa eu pegar ele aqui, ó, esse aqui é o cinto 1, tá? O próximo aqui é o cinto 2, ó, tá? Próximo aqui é o cinto 2, certo? É, o que está na ordem aqui, ó, é o cinto 3, tá? Ou não? Ai, meu Deus do céu. Ah, não, né, gente? Desculpa, que ele é o cinto 4. Deixa eu botar o cinto 3, esse aqui, ó, né? É isso. Ó, esse aqui é o cinto 3, esse risco contínuo aqui é o cinto 4, e o cinto 5. Esse aqui é o cinto 5. Então, vamos lá, bora, ó, qual é o mais legal? O mais legal é aquele que tem uma aceleração menor, ó, a aceleração em função do tempo. Gente, que tem uma aceleração menor, bora, ó, aqui ganha uma questão, galera, esse cara aqui, ó, 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 tá aqui, ó, você concorda comigo? Por que, bora, ó? Por que, gente, é o cara que vai ter uma aceleração menor? Não é? Esse cara aqui, ó, vai apresentar uma aceleração enorme, ó. Ó, gente, o pior aqui, o mortífero, é esse cara aqui, ó. Concorda comigo? Olha esse cara aqui, como é, é, é pesado, é ruim, é complicado. Tá? Olha esse cara aqui. Por quê? Porque esse cinto aqui, ó, que é o cinto 3, né, o cinto em, 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 que eu fiz em vermelho, é um cinto, pessoal, que vai causar uma aceleração enorme, né? É o cinto que vai causar uma aceleração enorme. Qual é o mais legal de todos? O mais legal de todos é que ele tem a aceleração menor, ou seja, o cinto 2. Então, qual modelo de cinto oferece menor risco de lesão interna no motorista? Resposta letra B de bênçãos de Deus para vocês, o 2. Gente, perceba que estudar, quando você está resolvendo o exercício, estudar, não é só você bater o olho na resposta e boas. Você vê que eu faço toda uma contextualização, explico em detalhes, vou caminhando com vocês, para que vocês possam entender, para que vocês possam avançar bem e entender bem. Entendeu? Você tem que pegar os assuntos que são paralelos, os assuntos que caminham juntos a esse que eu estou discutindo com vocês, para que você possa conseguir resolver. Entendeu? Por que? Por que, galera, um exercício exatamente igual a esse não vai cair, né, galera? gente, um exercício exatamente igual a esse não vai cair, mas vai cair situações semelhantes a essa que eu estou discutindo com vocês, tá? Quem perguntou aqui, ó, bora, força peso e força normal são iguais sempre? Não, 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 não. Tá? Força peso e força normal, elas, normalmente, elas só são iguais em superfície plano horizontal. E mesmo assim, elas podem não ser também, tá? Porque você pode ter uma cordinha puxando para cima, ou puxando para baixo, aí não é igual não, tá? Tudo bem? Muito bem, galera. Ó, galera, amou vocês de paixão. Vocês estão entendendo? Tá bacana? Tá avançando? Muito bem. Gente, ó, lembrem-se, o melhor investimento que você faz na sua vida, galera, é aquele que você faz em você mesmo, ó. JP Games, fico muito feliz, parceiro, muito feliz mesmo. Bruno Esdras, que legal, que legal. O 4 não pode ser porque ele tem uma seleção maior. É, o 4 era zoado, né? Alan, parabéns, parabéns pelo empenho de todos vocês, viu? Vocês estão caminhando otimamente bem. Gente, eu tenho um curso de matemática voltado para o Enem, que é o que me faz manter esses projetos todos, gratuidade com vocês. Eu gravo física e matemática para vocês. Mas o meu curso de matemática, ele é extremamente focado para o Enem e para você. Vai fazer você saltar de 300, 400, para 800, 900. Extremamente focado e direcionado. Você não vai ficar estudando coisas que você não precisa para o Enem. Ele é um curso de matemática voltado para o Enem, tá? Você vai estudar aquilo que é importante, aquilo que cai na sua prova do Enem. Tá bom? Eu estou regravando bastante coisa, estou regravando bastante coisa. Minha luz ali está com eletromagnetismo, ó. Fico muito feliz, muito feliz mesmo. E poder dar uma força para vocês. Gente, então, ó, estamos de volta amanhã, se Deus quiser. Tá? Hoje vamos ficando por aqui. Aí, ó, amanhã é escolas militares e depois a gente vai continuar. Boa noite, boa noite, Black Dog, Maria. Muito obrigado mesmo, gente. Amo vocês de paixão. Amo vocês. Ó, fiquem com Deus. Não esquece de deixar os vídeos, inscreva-se no canal, me ajude e vai se ensinar de altíssimo nível para todo mundo. Me ajuda muito, muito, muito a manter tudo isso aqui para vocês, tá bom? Muito obrigado, tudo bom para vocês. Fiquem com Deus, galera. Até mais. Valeu!